Fala pessoal, quem fala era o Bromão, esse é o mais difícil pra vocês, e galera estamos aqui com mais uma série galera, vamos começar uma série amanhã, que eu vou ser o principal da história galera, sim galera, a série vai ficar muito rica demais galera, não esqueça de deixar o like na descrição se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, até mais, tchau